Olá, Julovers! Tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos mostrar pra vocês um brinquedo super legal que chegou aqui no site e nas lojas físicas. Isso mesmo, novidade. É uma batatinha pegadinha surpresa. Então é um brinquedo que a gente vai analisar hoje. Analisar. É, vou mostrar pra vocês. Antes da gente começar esse vídeo, vamos comer uma batatinha chips que chegou aqui na papelaria. Vou abrir e aí você vê aqui o que tem dentro desse potinho de batata, hein? Olha só. Ai, meu Deus! Gente, é uma cobra dentro do pote de batata! Gente, esse aqui é a pegadinha da batata que vem nesse potinho aqui. Vamos abrir? Ele vem já numa embalagenzinha bonitinha, ó. E aí tem um potinho... Gente, parece potinho de Pringles, sabe? É igualzinho, gente, que vem tudo pra enganar seus amigos. Isso, exatamente. Que é um pote de batata normal que vem aqui. Toda a embalagem falando até da tabela nutricional, vem tudo assim. E até falando, ai, batata chips gourmet, de trufa. Uns negócios bem... Pra enganar mesmo. Mas dentro, gente, vem uma cobra. Que é... Como chama aqueles negócios? Uma mola, Cris. Isso, exatamente. É uma mola. E aí tem tipo um plástico. A gente vai abrir pra mostrar pra vocês como que funciona a pegadinha. E como colocar depois. O pote é bem passinho, gente. E aí quando você abre, tem que tomar cuidado com o rosto. Porque ela pula muito, cara. Você tá entendendo? Ó, o pote é vazio aqui dentro, né? Não tem mais nada. E aí, dentro da cobra, na verdade, é que tem uma mola. Olha, tem um furinho aqui que dá pra você ver que é uma molinha de ferro. E aí, pra guardar de novo, é um brinquedo que dá pra você brincar várias vezes. Pra guardar de novo, é só você apertar a cobra dentro do pote, assim. Desse jeitinho. Só que não pode guardar amassado pro lado. Tem que ser amassado pra cima. Isso, pra cima. Então você vai fechar a tampinha aqui, ó. Apertando desse jeito, pra ela não ficar presa do outro lado. Sim. Se você amassa tudo, é só deixar desse jeitinho aqui, gente. Pra cima, não se esqueçam. Pro lado não. Vai apertando pra baixo. E aí, colocar a tampa. Tem que ter um pouco de força, porque ela tende a ir pra fora, né? É, né? Porque é uma mola gigante. E fica bem... Fechadinho, né? Fechadinho assim. Tá bem forte aqui, segurando. Então essa tampa não pode deixar sair, só se você abrir. Isso. O brinquedo dá pra você usar várias vezes, quantas vezes você quiser. Tipo assim, não precisa usar uma vez só e descartar. É reutilizável, dá pra você usar. E aí, na embalagem dela, vem tudo escrito certinho aqui de como você enganar seus amigos. Agora, a gente vai enganar. Tem que enganar alguém aqui do site. Isso, vamos deixar uma câmera escondida. Já foi cadastrado. Já foi cadastrado. Já tá nas lojas e no site também. Mas a gente vai tentar enganar alguém aqui e colocar uma câmera escondida. E oferecer essa batatinha pra alguém, porque ela engana bastante, de verdade. É, parece muito uma batata mesmo. Aqui na embalagem não aparece nada que tem cobre, que não tem nada. Só que, nessa outra. Mas essa aqui, não tem nada. Parece que é uma batatinha normal. Então a gente vai enganar. Quem a gente pode enganar? Acho que é a Gabi, né? É a Gabi. Porque a Rosa tem pressão alta. A gente vai deixar uma batatinha para oferecer e a gente vai deixar uma câmera escondida. Isso, vamos deixar na mesa. Na mesa da Copa. Pode ser. Da empresa. Gabi, isso deu um pouco de violência. Você quer? Não, não, não. Não, não. Ah, você tava filmando? Você tava filmando? Eu passei na frente. Eu também, tá bom. Ah, não apareceu direito. Ai, que medo, velho. Ai, que medo. Assim que o brinquedo tá lá no nosso site, ele custa R$35,90. E tem essa opção aqui, que é a da Cobra. Só tem essa opção. O brinquedo é recomendado para pessoas de mais de três anos, né? E aí, se você quiser ajuda pra comprar, a gente sempre deixa aqui na descrição todas as informações que você precisa pra comprar esse produto aqui e o link do site também. Então, é isso de lovers. A Ana queria falar pra vocês também. Que além desse brinquedo, nós temos muitos outros. E apesar de ter passado o dia das crianças já, ainda tá muito aí pro Natal. Isso, exatamente. Tem muitos eventos aí que você ainda pode comprar. E talvez esteja em promoção no nosso site. Vê aí, fica ligado nas novidades. Então, não se esqueça de conferir outros brinquedos que a gente tem por aí. E a gente pode trazer reviews de mais produtos. Então, deixa aí nos comentários o que você quer que a gente vai. Isso, gente. Se você gostou... É, esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já comenta aqui embaixo qual foi a parte mais engraçada do vídeo. E o que vocês mais gostaram dessa pegadinha aqui, se vocês fariam. Eu não posso levar embora porque minha mãe tem pressão alta. Ela morre do coração se ela ver isso aqui. Minha mãe, ela ficou brava. É, então, vamos ver, né? É legal pra fazer com os amigos. Não façam com os pais de vocês. E deixa na sua prateleira. Tipo assim, se tem alguma prateleira na cozinha, deixa lá porque... É, nossa, seria muito legal isso também. Então, se liga aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Até.